Boa tarde, mamãe. Boa tarde, papai. Na nossa aula de hoje, nós trabalharemos com a nossa apostila, nas páginas 61 a 64. Boa tarde, nível 2. Tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que vocês também estejam bem. Na aula de hoje, nós trabalharemos com a nossa apostila, nas páginas 61, 62, 63 e 64. Serão várias atividades bem legais para vocês fazerem aí em casa com a família. Então, vamos começar a nossa aula? Na página 61, olhem só o que o Theo tem a nos dizer. Você sabia que o caracol também é um bichinho de jardim? Isso mesmo! Vamos acompanhar a leitura do poema O Caracol. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou. Ah, eu não posso voar. O caracol viu um grilo. O grilo passou pulando. E o caracol falou. Ah, eu não posso pular. O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira. O caracol falou. Ah, eu não sou ligeiro assim. Mas, vejam só. Falou o caracol. Eu tenho uma casa para morar. Vocês observaram que o nosso poema fala sobre alguns bichinhos de jardim que nós já conhecemos, certo? Fala sobre a joaninha, o grilo, certo? A formiga. Então, com o seu lápis descrever, você irá circular os nomes dos bichinhos de jardim. Todos os nomes, tá? Caracol, joaninha, grilo e formiga. Todos os nomes que aparecer vocês irão circular. Combinado? Na página 62, vocês irão ligar os pontos de acordo com a sequência numérica e vocês irão observar qual foi o bichinho que nós formamos, certo? Depois de formar esse bichinho, vocês irão pintar e depois escrever o nome desse bichinho formado. Qual é mesmo o bichinho que nós formamos? Um caracol. Isso mesmo. Então, vamos lá registrar o nome desse bichinho? Então, aí na apostila de vocês, vocês vão ver que tem, ó, uns quadradinhos assim, certo? Nós iremos escrever o nome desse bichinho. Vamos escrever junto comigo? Então, vamos lá. Cá 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 Certo? Tem aí algumas perguntinhas para vocês responder, certo? Vamos contar comigo quantas letras tem a palavra caracol? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A palavra caracol tem sete letras. Então, vocês irão escrever aí o número sete. A próxima perguntinha é quantas letras tem a palavra joaninha? Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a palavra joaninha tem oito letras. Vocês irão escrever aí o número. Oito. A última perguntinha. Qual palavra tem mais letras? Será que é sete letras da palavra caracol ou oito letras da palavra joaninha? Pensem aí e registrem aqui neste retângulo. Combinado? Aqui na página 63, vocês estão observando duas capas de livro, certo? O que esses livros têm em comum? Por que será que esses livros, eles são parecidos? Eles são parecidos porque falam dos bichinhos de jardim, né? Que bichinhos você vê nessas capas? Tem borboleta, joaninha, caracol, formiga, abelha, tem minhoca, sapo, aranha e tem uma libélula. Se você quisesse conhecer um dos livros, qual livro você gostaria? Marque com um X, qual livro você gostaria de conhecer. Na página 64, nós iremos fazer um jogo. O jogo da memória. Então, lá no anexo 3 da apostila de vocês, lá no final do livro, vocês irão encontrar o jogo da memória. Vocês irão destacar esse jogo e brincar aí na casa de vocês com a sua família. Vocês irão destacar, então, as peças do jogo e jogar aí em casa com a sua família. Vocês podem julgar várias vezes, tá? Mas depois, vocês irão registrar aqui no livro o nome da pessoa que brincou com você, certo? Se você brincou com o papai, escreva o nome do papai ou da mamãe, tá? De quem brincou com você, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido também com o jogo da memória. Até a nossa próxima aula. Um beijo e até mais!